Boa noite. Começou agora o Sem Estúdio. Uma produção do Editorial J. E o Sem Estúdio é um programa semanal de entrevistas coletivas, feita por alunos de jornalismo com jornalistas. A participação especial de diversas outras universidades. Mas Sem Estúdio é isso aí, né? É um desafio novo. Não acreditando que vê pra frente. É como tu ir pra guerra e tu não tá lá no front vendo a batalha. E a imprensa tá sendo fundamental. Uma vergonha. Em tempos de pandemia, a gente faz assim. Sem estúdio, mas com muito jornalismo. Independente da distância. Das dificuldades. Dos recursos. E do perigo. Acompanhe o trabalho. Feito por nós. Para você. Valorize a informação. Porque no Editorial J. A gente vive o jornalismo. E aí E aí E aí E aí E aí